Olá gente, tudo bem? Sejam muito bem-vindos aqui no canal para mais um vídeo de comprinhas. E você que está chegando agora, se inscreva no canal e também ative o sininho para receber a notificação dos novos vídeos. Visite também o box de descrição para ter acesso a super descontos nas suas compras em sites, tanto aqui dos Estados Unidos, como da Europa e Brasil. Eu quero mostrar para vocês algumas coisinhas que eu comprei, coisinhas muito simples, mas muito fofas, que tem realmente a minha cara. Como vocês sabem, eu fiquei um tempo grande sem gravar vídeos, então algumas dessas coisas que eu vou mostrar aqui hoje foram compradas há um tempinho atrás e outras mais recentemente. Hoje eu vou começar mostrando algo que tem a minha assinatura, que é uma coisa que eu adoro, que são coisas relacionadas com limões sicilianos. Como você sabe, os limões sicilianos estão sempre nas minhas decorações, porque eu gosto muito. Às vezes eu uso durante o inverno, uso mais as decorações com limão siciliano no verão, porque eu acho que tem mais a ver com o verão. Então, quando eu encontro alguma coisa na promoção, eu aproveito para poder comprar. Olha que gracinha essa plaquinha. Dá para poder colocar na parede ou colocar em algum arranjo e é super versátil e, além de tudo, é super barata também. Essa daqui, gente, eu estava no TJ Maxx comprando sabonete e vi essa plaquinha, achei muito fofa e quis comprar. Custou só R$ 5,99. Sabe uma coisa que eu queria contar para vocês? Tudo que está aqui, gente, já foi desinfetado. Nessa época de pandemia, não entra nada na minha casa sem ser desinfetado. Fica a dica. Muito importante isso. Outra decoração relacionada com limões sicilianos foi esse quadrinho. Olha que gracinha. E aqui está escrito, Bless this kitchen, que abençoe essa cozinha. Custou também R$ 5,99. Eu posso usar como quadrinho ou, de repente, também como bandejinha, para uma xícara de café ou um copo de água, porque pelo fato dela ser mais fundinha, ela pode ser usada como bandeja. Fofa, né? A próxima peça que eu quero mostrar para vocês é uma lindeza. Olha só. É uma bandeja de metal. Ela é um pouquinho pesada, mas é linda, linda, linda. Parece com coisinha de avó, sabe? Bandeja de avó. Armani, dá licença da frente, vem para cá. Olha só, gente, que coisa mais fofa essa bandeja. Realmente parece coisa de avó. Na hora que eu vi, eu falei, gente, isso aqui é a cara da minha avó, porque é super delicada as cores também. E é bandeja que realmente não estraga com facilidade. Olhem só essa bandeja aqui, como ela está linda. É o mesmo material da bandeja que eu mostrei anteriormente. As cores também, a cartela de cor está bem parecida, porque ela está num tonzinho mais rosa, mas o desenho é bem diferente. A outra já é mais romântica, essa daqui já é mais contemporânea. Mas olha que coisa linda. Atrás ela é assim, tá vendo? De ferro. E super versátil, porque pode ser usada como bandeja, pode ser usada como quadro. De repente, se a gente quer servir alguma coisa, ela pode ser colocada em cima de um banquinho, aí ela vira uma mesa de apoio. Então, achei super legal. Fiquei apaixonada por ela. A minha cara, no dia que eu saí para fazer essas compras, eu acho que eu estava ainda mais apaixonada pelas bandejas, porque eu comprei três. Olha só essa que legal. Super diferente das outras duas, mas muito legal também. Olha, ela é de um material assim, é um metal, mas são umas bolinhas, e atrás ela é de madeira, tá vendo? Tem também aqui os pezinhos para poder proteger. Achei super bonita. Simples, sem detalhe nenhum, mas bem bonita. E o preço, gente, essa daqui custou 30 dólares. Eu acho que as outras duas também foi na faixa de preço dessa daqui. Eu acho que cada uma custou 30 dólares. Gente, olha só que fofura. Isso daqui é um quadro super levinho, e tem aqui no meio a arte feita com penas, que me parece que são penas de galinha de Angola, porque são preta e branca. Mas isso aqui, gente, tem um selo aqui, ó, que comprova que as penas foram usadas, porque foram penas que os bichos trocaram, elas caíram, então os artistas aproveitam para fazer as suas criações. Não é pena que você está matando um bicho para poder criar uma arte, né? Que estaria errado. Mas aqui no caso, eu comprei por isso. Além de achar lindo, eu vi que realmente a origem do produto era uma origem legal. Então, um dos motivos que eu também comprei essa peça. Gente, quem não gosta de uma casa cheirosa, não é mesmo? E hoje em dia a gente tem muitas coisas que a gente pode usar para deixar a casa da gente com cheiro super gostoso. Olha só, eu comprei três velinhas, cada uma com uma essência diferente, e também comprei um cheirinho, um spray, um home spray. Olha que coisa linda. Essa daqui é bem coloridinha, e o cheiro é maravilhoso, porque ela é de melancia. Então, ela é verdinha, com a tampa num pink. Nem é vermelho, não. É um pink, um fúcsia. Tá super cheirosa essa vela. Essa daqui também é maravilhosa, gente. Essa daqui é de maracujá. Vocês não imaginam o cheiro dessa vela. Olha só. Maravilhosa. Nunca vi um cheirinho tão gostoso. Essa daqui, gente, eu adorei a etiqueta dela aqui na frente, porque tem o desenho de um viadinho, a cara de um viadinho. A essência dela é uma essência de árvore, tipo esses pinheiros que a gente tem muito aqui. E é uma essência que é muito usada na época do inverno. Nas velas, nos home sprays. Então, é muito usada. Gostei também muito da cor verde. Achei que esse verde tá lindo. E olha só o detalhe da tampa. Tampinha de madeira. Tem o desenho aqui do chifre, do viado. E aqui do lado de dentro, também tem um desenho. Olha só. Achei a coisa mais fofa. Essa daqui, gente, já é um home spray. Muito gostoso também. O cheiro muito parecido com o da vela aqui, de pinheirinho. Muito gostoso. Não é aquele cheiro enjoativo, sabe? Que eu não gosto de cheiro muito doce. Eu gosto de um cheiro mais cítrico, um cheiro mais seco, sabe? De amadeirado. Então, realmente, eu adorei esses itens aqui. A gente aqui ainda está no outono. E como no outono a nossa decoração é toda voltada para as abóboras, porque é o que se colhe aqui, as abóboras comestíveis, são muito usadas na culinária, nessa época do ano. E também tem as abóboras decorativas, que são muito usadas para deixar a casa com a cara de outono. Eu comprei essa abóbora porque eu achei ela super fofa. Ela é macia, é feita de tecido mesmo, é um veludo. Eu achei essa estampa muito bonita e achei muito delicada essa peça. Eu vi várias estampas diferentes, mas essa daqui foi a que mais me chamou atenção. Eu paguei... Essa daqui está com preço. Eu paguei R$12,99 nela. E, ah, gente, eu queria falar uma coisa também para vocês. Essa abóbora, eu já fiz um arranjo aqui em casa com ela. e se vocês quiserem ver, eu vou fazer um vídeo para vocês. Deixem nos comentários, que se vocês quiserem, eu vou mostrar para vocês como que eu usei essa abóbora na decoração, tá? Porque eu não usei ela simplesmente desse jeito. Eu criei alguma coisa para fazer com que essa abóbora ficasse mais bonita, tá? Então aproveita para poder comentar aí se vocês querem um vídeo mostrando onde eu a coloquei. E para quem é apaixonada com os animais, esse daqui pode falar, ó. que ele sabe o tanto que eu sou apaixonada pelos animais. Não é, mãe? É? Eu comprei isso aqui, gente. Olha que coisa mais bela. É uma toalha para a gente poder fazer uma sobreposição. Aqui em casa, eu estou pretendendo usá-la no lavabo. Olha que gracinha. Então tem zebra, tem onça, tem leão, tem aqui do outro lado, tem arara. Tá vendo? Uma estampa super bonita. Tem gente que gosta de usar na decoração da cozinha, mas eu quero usar realmente na decoração do meu lavabo. Isso daqui, gente, é uma caixinha de baralho. Eu adoro jogar buraco, às vezes eu jogo quando eu estou sozinha em casa, para não ficar só em computador, ou em televisão. Então, às vezes, eu gosto de jogar alguma coisa que eu possa jogar sozinha também. Então eu comprei esse baralho porque eu achei essa caixinha muito bonita, o preço também estava muito bom. e olha só que gracinha. E eu ainda nem usei. Esse daqui eu ainda não usei, mas eu achei super bonito. E eu acho, gente, que custou R$7,99. Isso aqui, gente, tem sido um dos meus itens favoritos. Para organizar, para poder decorar, são as cestas. E quando elas são assim de fibra natural, eu acho que elas ainda ficam mais bonitas porque elas trazem tanto aconchego para a casa da gente. como aqui está no outono, a temperatura já começa esfriar, já começa a cair. Então eu acho que isso aqui é super útil para a gente poder colocar mantas, cobertores, porque às vezes, os homens da casa, eles não são muito organizados, então usam uma manta. Ao invés de deixar a manta jogada fora do lugar, atrapalhando a casa, então isso daqui é uma ótima opção. usou a manta, acabou, levantou, saiu da televisão, é só colocar a manta dobradinha aqui dentro e fica tudo organizadinho. Isso aqui também é muito legal para poder colocar plantas. Então é super prático. O preço foi maravilhoso porque pelo tamanho dela, eu acho que ela teria que ter sido até mais cara, mas não foi. Eu paguei 20 dólares nessa cesta. gente, olha isso daqui e fala se não é a minha cara. Que coisa mais linda. É um prato que pode ser usado como prato decorativo, em cima de uma mesa e pode ser usado também como prato de parede, que é o que eu acho que eu vou fazer. Eu vou colocar esse prato aqui na parede da subida da minha escada. Ele é bem grande, tá vendo? Pode ser usado até como uma bandeja para servir alguma coisa. Mas aqui em casa realmente ele vai ser usado na decoração. Olha que coisa linda! Se não é a minha cara. Essa peça aqui eu achei muito interessante porque eu gostei demais do desenho dela, que é o rosto da Frida Kahle, aquela artista mexicana. Olha que coisa linda, gente! E é uma caneca que você pode usar para poder tomar um chocolate quente, tomar um chá ou até mesmo usar para decorar, usar para organizar numa mesa de computador, que é colocar umas canetinhas, um lápis, uma coisinha assim nesse estilo. Fica muito legal! Ou até mesmo para poder colocar um arranjinho de flores. Olha que coisa linda! E aqui na cabeça dela, olha, tem também um arranjo de flores, tá vendo? Um arranjo de cabeça, de flores, e aqui do lado de dentro tem uma florzinha também, tipo uma rosinha, que é a mesma que tá aqui na frente. Essas peças que eu vou mostrar para vocês agora são super delicadas. Pelo desenho, pela forma de cada peça e também pelas cores, que são muito clarinhas, cores bem suaves, então tá muito fofo. Podem ser usadas tanto para poder decorar como também usar para servir um aperitivo, coisas desse gênero. Eu não tava nem pensando em comprar isso aqui, gente, mas na hora que eu vi na loja que os preços estavam muito bons, porque pelo fato de serem peças mais usadas no verão, então entra em promoção. Os preços ficam super bons. Quando eu vi, eu quis comprar eu não tinha praticamente nada dessas coisas de tema marítimo, praia, então eu achei que seria legal aproveitar a oportunidade dos preços baixos e comprar isso aqui. Olha só, é um pratinho, aqui é uma... um caramujo, né? Tá vendo? Formato de um caramujo, aqui eu tenho conchinhas, tem esse prato aqui que é uma concha maior, olha que linda. Essa daqui tá num tom mais verde, essa daqui tá num tom mais azulado. Aqui também eu tenho um caramujo que eu posso servir um aperitivo, pode servir uma tortilha e também pode usar na decoração, colocar um pupurri, colocar na decoração do lavabo, então tem várias formas de serem usadas. Isso daqui, gente, já são porta-copos, olha que gracinha. Então eu tenho aqui do cavalo marinho, tartaruga, aqui eu tenho da estrela, aqui eu tenho de um caramujo, outro caramujo e outro caramujo. Olha só, que coisa mais bela. Tudo nessa paleta de cor areia, verde claro e azul claro. Isso daqui é uma simplicidade, mas olha que gracinha. É um barquinho, tá vendo? Branquinho com acabamento azul aqui em cima, aqui atrás tem o nome do barco e pode ser usado também pra servir um aperitivo ou pra poder colocar uma velinha. Muito bonitinho. E a última peça, gente, que eu tenho pra mostrar pra vocês relacionados com esse tema marítimo, relacionado também com a decoração que a gente chama aqui de Hampton, é essa estrela do mar. Olha que fofinho. Agora eu não sei se dá pra vocês verem que aqui nessa estrela eu fiz algo que não tinha nela, que foram três furinhos, tá vendo? Eu pedi um amigo meu pra poder furar pra mim porque eu quero fazer algo diferente com essa estrela que muito provavelmente eu vou mostrar pra vocês em vídeos futuros, tá bom? Então eu vou deixar aí vocês curiosos pensando o que será que a Fabiola vai fazer com aquele pratinho de estrela. Então fica aí a dica. Já podem aí deixar nos comentários o que vocês acham que eu vou fazer com isso aqui, tá bom? Eu sei que ficar curioso não é nada bom mas isso ajuda também a fazer com que a mente de vocês passe a pensar em outras utilidades pra uma peça como essa. Como vocês podem observar, gente, as comprinhas que eu mostrei aqui hoje todas muito simples mas coisinhas que eu acho que com certeza vão ter utilidade aqui na minha casa. Eu espero que assim como eu vocês tenham gostado. Hoje eu vou ficando por aqui. Um beijo grande e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.